Música Galera do Milhão, vídeo quente hoje! Hoje vamos falar de Via Varejo VVAR3 Por quê? Porque é a bola da vez, meus amigos! Tem muitas informações, aliás, um montão de informações que eu quero compartilhar com vocês sobre esta polêmica promissora expoente do mercado de varejo nacional de nome Via Varejo Já vou aproveitando para pedir que se inscreva no canal pelo botãozinho vermelho aí embaixo Já ative esse sininho, já deixa um like pra gente porque hoje vamos falar de VVAR3 e seu Investor Day Exatamente! Você conhece a Via Varejo ou tem ações da Via Varejo? Ou pense em adquiri-las em 2020 Então você tem que prestar atenção nesse vídeo Fica até o fim aqui porque eu vou dar os principais highlights que rolaram nesta reunião que ocorreu na terça-feira dessa semana no dia 17 de dezembro Uma bela, uma tremenda de uma apresentação feita pela gestão, pelos gestores da Via Varejo para os acionistas e para os investidores públicos em geral Vou passar aqui então, vou começar a falar sobre os principais assuntos tratados nesta reunião sobre os highlights deste primeiro Investor Day de VVAR3 de Via Varejo sob a nova direção Vamos lá! Eu não sei se todos vocês têm familiaridade com o nome Via Varejo, mas resumindo, a Via Varejo Ela é dona das Casas Bahia Dona também do Ponto Frio e dona também de Operações do Extra.com Vou fazer aqui um resumo do que rolou durante esse ano de 2019 principalmente no mês de junho de 2019 que foi o quê? Foi movimentação de diretoria na direção da companhia Via Varejo O que aconteceu então em junho de 2019? O grupo Pão de Açúcar se desfez de 36% de suas ações no quadro acionário da companhia num leilão que movimentou na época 2.3 bilhões de reais E o que aconteceu com essa movimentação? Um dos antigos sócios, aliás, um dos fundadores das Casas Bahia Michel Klein, da família Klein que é a família fundadora das Casas Bahia adquiriu 1.6% dessas ações que estavam em leilão Porém, ele já tinha 25% E o que aconteceu? Ele virou o maior acionista do grupo e após 10 anos colocou novamente a família Klein na liderança do grupo Via Varejo Nesta nova fase, o que rolou então na terça-feira desta semana aqui no dia 17 de dezembro de 2019? O primeiro Investor Day da Via Varejo sob a nova direção e bem no meio de um monte de notícias positivas e negativas investigações e um Black Friday surpreendente, vitorioso que movimentou 1.1 bilhão de reais e vendeu em apenas um dia 15 vezes mais do que a Via Varejo está acostumada Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Investor Day Quais foram os highlights que a direção da Via Varejo passou para os investidores com relação a 2020? O que esse novo grupo que está no comando espera e quais ações irão tomar para o direcionamento da Via Varejo de VVAR3 para 2020? Vamos pontuar então os principais fatores de sucesso esperado para 2020 de acordo com a nova direção Dentre as principais ações elencadas pela nova direção da Via Varejo VVAR3 a primeira já é matadora porque é muito estratégica intensificar a análise dos clientes para a otimização de precificação de logística, de crédito, de frete e de marketing uma verdadeira lição estratégica apresentada pela Via Varejo usar uma base que atualmente está em 87 milhões de clientes ativos dos quais 22 milhões possuem compra ativa apresentaram compra ativa nos últimos 12 meses um outro ponto que também foi marcante no primeiro Investor Day nesta nova fase foi a ação prevista para o desenvolvimento de novos APPs para a melhoria das marcas do grupo esta ação está prevista já para o primeiro semestre de 2020 outra meta bastante evidente neste primeiro Investor Day sob a nova gestão meta para o início o primeiro semestre de 2020 é a necessidade de melhoria das operações de Marketplace da Via Varejo na opinião da nova diretoria pode e deve ser simplificado com relação a expansão de lojas físicas não sei se todos sabem mas atualmente 2019 entre Casas Bahia e Ponto Frio a Via Varejo VVR3 possui 1079 lojas espalhadas no Brasil o que pretende para 2020 reformar pelo menos 100 e inaugurar entre 70 e 90 lojas novas aonde, em que região principalmente regiões norte e nordeste porque é lá que encontra-se a maior performance da companhia acima de 10% da performance apresentada nas lojas das demais regiões do Brasil e com relação ao investimento investimentos previstos para 2020 entre 700 e 800 milhões de reais crescimento vamos falar de crescimento 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 esperado para 2020 nos dois dígitos a empresa não abriu o que espera mas de antemão divulgou o que espera um crescimento nos dois dígitos e isso representa uma meta bastante arrojada outro ponto que ficou bastante evidente que a diretoria da Via Varejo fez questão de deixar bastante evidente neste primeiro Investor Day de VVR3 foi que os boatos de venda de Extra.com não se confirmam não é confirmado pela Via Varejo se desfazer de Extra.com muito pelo contrário o expoente brasileiro do Marketplace será de acordo com a nova diretoria explorado em seu máximo potencial a começar em 2020 lembrando que o Extra.com na verdade é do grupo Pão de Açúcar o que acontece é um direito de uso que a Via Varejo adquiriu por 15 anos renováveis por mais 10 anos amigos este foi um resumão então deste evento este médio evento que aconteceu na terça-feira desta semana dia 17 de dezembro eu tive a oportunidade de acompanhar uma boa parte deste primeiro Investor Day e o que eu senti? eu senti pegada eu senti oxigênio eu senti motivação um grupo de fato oxigenado e pronto para os desafios de 2020 e para deixar bem completo este vídeo vou registrando aqui a cotação de Via Varejo neste finalzinho de pregão do dia 20 de dezembro de 2019 às 16 horas e 55 minutos Via Varejo VVAR3 sendo negociada a R$ 11,15 R$ 11,15 menos 0,89% menos 0,89% num dos últimos pregões de BOV num dos últimos pregões de Bolsa de Valores Brasileira de Bovespa do ano e o último pregão da semana VVAR3 então permaneceu bem estável durante a semana de seu Investor Day vamos ficando por aqui então hoje falamos então de VVAR3 via varejo aproveite e se inscreva no canal Milhão dá uma força para o canal Milhão deixe seu comentário compartilhe esse vídeo deixe seu like e continue conosco porque sempre que aparecer novidades sobre via varejo estaremos aqui no canal Milhão postando e divulgando nossa missão é compartilhar as principais notícias desse mundo dos investimentos mundo de Bolsa de Valores até a próxima meus amigos tchau 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 Tchau, tchau.